Fiz uma promessa para mim mesmo, nunca mais comer torresmo. Alguém me disse outro dia que para sentir satisfação e alegria é necessário ser caridoso. Me dá um real, me dá um real aí, o que fazer se não fazer e aceitar o tédio? É enfadonho, então acho a receita me caminhar na caminhada e subindo o morro. Penso na sensação agradável de vir mais rápido na descida, pois estou numa bike. Corro o risco de tropeçar em mim mesmo e cair quebrando o pescoço. Pescoço em francês é anos, anos. É a parte aboral do corpo, vivendo e aprendendo o que o gato disse para o leite antes de bebê-lo. Miau! Não procure saber onde vou, meu caminho é toda manhã. Você gosta de maçã? Eu também, mas não tem. Aleluia, 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 aleluia. Reze uma ave maria, um pai nosso e um glória ao pai. E assim, você deverá ser feliz. Ser feliz. A felicidade não está no pico da montanha. Está enquanto você escala esta montanha.